Peraí. Vem aqui, se arruma. Isso. Vocês pediram e ele voltou. E vocês também pediram e vocês foram ouvidos. Eu fiz uma enquete uns dias atrás sobre o que vocês gostariam de assistir no Geek Vintage desse mês, porque afinal é o Mês das Bruxas. E o resultado mais votado foi nada mais dano a menos do que o clássico slasher do terror Halloween. E o Mês das Bruxas não podia passar batido sem esse filme, né? Mas calma que se o seu filme não foi o mais votado dentre todos aqueles que estavam na lista, não se preocupa porque a gente ainda vai ter mais oportunidade pra falar deles aqui. Então já taca o like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho e fica com a gente até o final. E bora pro que interessa. Fala Geekos e Geekas, aqui é o Lucas e bem-vindos a mais um vídeo do Geekoscopy, a sua fonte bem-humorada de tudo que rola de melhor no mundo dos streamings. E chegamos em mais uma última quinta-feira do mês. E última quinta-feira do mês é dia de quê? Você sabe do que que hoje é dia, Duque? É dia de Geek Vintage. Esse é o primeiro Geek Vintage do Duque. E se também for o teu primeiro Geek Vintage, saiba que esse é um quadro mensal, onde eu trago os sucessos do cinema que marcaram época. Inclusive, a gente já fez alguns aqui no canal e eu vou deixar a playlist na tela final pra você ver depois. Inclusive, pra você não perder esse e os próximos conteúdos aqui do canal, eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho, tá? E o filme mais votado por vocês foi Halloween, filme de 1978, dirigido pelo lendário John Carpenter. E ele tá disponível pra você assistir na Netflix e também na Prime Video. Inclusive, se você não assina a Prime Video, eu deixei alguns links aqui na descrição onde você pode fazer o teste gratuito da Prime Video por alguns dias. E também links pra você testar os canais da Prime. E se você não saber do que que eu tô falando, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, onde eu te explico tudinho sobre a assinatura da Prime. Mas chega de enrolação e bora logo pro que interessa. Halloween traz a história de um piazinho de 6 anos com transtornos psicológicos chamado Michael Myers, que se mostra um baita de um assassino a sangue frio e que foi internado numa clínica psiquiátrica logo depois de ter matado a sua irmã. O tempo passou e o cara sofreu calado e anos depois ele conseguiu fugir, voltando pro bairro de onde ele morava e começou a atacar o terror por lá. Matando praticamente todo mundo que vem na telha, mas acaba desenvolvendo um interesse peculiar por Laurie Strode, que nada boba e diferente dos outros personagens, ela usa da sua inteligência pra fugir desse assassino e tentar acabar com ele de uma vez por todas. Por que que você tá tão... Você gosta desse filme, cara? Você gosta? Mas se eu falasse pra vocês que essa história era pra ser sobre babás assassinados por bandidos, vocês acreditariam em mim? Pois é, eu já chego nisso. Assim, lá em 1978 existiam bem poucos filmes do gênero de serial killer. Tinha o Massacre da Serra Elétrica, que fez sucesso, e olha lá. Só que os caras não tiveram a ideia de fazer um filme de terror logo de cara, não. Até porque naquela época, boatos rondavam ali pela imprensa e tudo mais, que o cinema tava falindo e que quem entrasse nesse ramo não ia se dar muito bem, não. E nesse meio de incertezas tinha um cara chamado Irving Yablans, que era um jovem que cuidava das sessões teste dos filmes lançados no cinema. Era tipo uma cabine de imprensa, só que naquela época o público é que assistia ao filme pra ver se o filme era bom e saía dando opinião. Só que esse cara, ele conhecia muito do mundo do entretenimento, então ele começou a pensar... Ué, mas por que eu não ganho dinheiro com isso? E aí ele começou a produzir os seus próprios filmes, e ele mesmo começou a procurar pessoas pra distribuir esse filme. Assim, ele conseguiu mais experiência no ramo mesmo, sabendo que a indústria no cinema não tava lá aquelas coisas. E lá do outro lado tinha um outro cara chamado John Carpenter, que era um cara de muita visão que pouco depois de terminar a faculdade, dirigiu seu primeiro filme com apenas 60 mil dólares, com Nick Castle ajudando na produção. Deu ruim? Claro que deu, mas eles não desistiram. Eles tentaram de novo, lançando o filme Assalto à 13ª DP, que fracassou de novo, só que por outro lado trouxe a incrível Deborah Hill, que acabou se consolidando nas outras produções. E foi nesse momento que a história de John Carpenter e de Irving Yablon se cruza, porque o John tava doido pra encontrar alguém que distribuísse o filme dele que não tava dando muito certo. E o Irving apareceu na hora certa. O cara chegou bem doido querendo mudar até o título, criou o trailer, criou o pôster, assumiu a camiseta mesmo de produtor executivo. Ele tava todo empolgado e o John Carpenter também tava. Só que, tá, deu errado. Não, não deu muito certo não. Só que nada estava perdido. Lá da Inglaterra, o telefone tocou e um cara chamado Michael Myers perguntou se ele queria se inscrever no Festival de Cinema de Londres. Só que antes, pera, vocês pegaram a referência? Você pegou a referência, cara? Hã? Toca aqui se você pegou. Eis que, obviamente, o Irving aceitou o convite. E aí a trajetória efetivamente começou, porque o filme virou um queridinho do cinema de Londres. E depois desse sucesso ele queria mais, né? E quem não quer? O Irving ficou lá matutando e pensando, tá, e agora o que que eu vou fazer? E aí, cara, o que que você acha que ele fez? O que que você acha que ele fez? Ele começou a pensar em coisas para fazer com o John Carpenter, porque, afinal, se a produção anterior tinha dado certo, então eles tinham potencial pra fazer mais, né? Aí tá. Por que não fazer filme sobre uma babá sendo aterrorizada numa noite aleatória? Acreditem, essa era a ideia deles. E aí eles pensaram, Tá, parece até ser uma ideia legal, mas e se essa noite aleatória for justamente a noite do Halloween? Hum, essa parece ser uma ideia melhor, inclusive até parece ser um nome bom. E bateram o martelo. E aí o John Carpenter gostou da ideia e começou a maturar junto com eles ali toda essa ideia que tava rolando. Naquela época, por sinal, o John Carpenter não era nem conhecido por filmes de terror, mas ele aceitou o desafio mesmo assim. Só que ele queria ser diferente, ele não queria ser mais do mesmo da época. Tipo um exorcista que causava medo, mas também causava nojo. Ele queria algo que assustasse, mas que não enojasse. Algo sutil, que surpreendesse, mas ao mesmo tempo que causasse aflição. Que fosse um teatro da mente, algo pouco visual e mais sensitivo. E vamos combinar que ele conseguiu, né? Tanto que tem bem pouco sangue nesse filme. Só que assim, pra topar o desafio desse primeiro filme de terror, esse grande filme de terror que ele iria criar, ele tinha algumas exigências. Ele queria 10 mil dólares. Tá, tranquilo. Mas ele também queria ser diretor. Hum, tá bom. E ele também queria ser roteirista. Oxe, gente. Tá, né? E ele também queria ser compositor da trilha sonora. Também queria Deborah Hill na produção. E também queria o nome dele aparecendo acima do título do filme. E só. O cara só queria tudo. Ele queria ser Deus do filme. Mas ou era isso ou era nada. Então eles toparam. Só que eles tinham um orçamento limitadíssimo de somente 300 mil dólares. E esse orçamento pequenininho fez parecer que nada iria pra frente. Até porque eles nem dinheiro tinham pra fazer algo grandioso. E nesse momento o Mustafa Akati entrou no jogo com a grana toda como uma sociedade com o Irving e o projeto começou a andar. Mas tranquilo, o desafio aceito. Então bora trabalhar, né? A Deborah Hill escreveu o escopo do roteiro do filme. Ela trouxe a icônica Lori e suas amigas, enquanto que John Carpenter trouxe a imagem do mal pra trama. Só que naquele momento o assassino não tinha nenhum nome ainda. Então eles chamaram ele de A Forma, que era o que ele realmente representava. Algo frio e sem vida. E só depois passaram a chamá-lo de Michael Myers. Justamente em homenagem ao carinha que impulsionou o filme lá naquele festival de cinema de Londres. E depois disso começaram as contratações do elenco. E o icônico doutor Samuel Loomis precisou de uma atenção especial, porque ele é um personagem muito importante pra trama. O John Carpenter inicialmente queria Christopher Lee, que recusou o papel. Que acabou ficando com o Donald Pleasance, que foi vilão até mesmo em 007. Depois disso o papel da Lori precisava ser preenchido. Só que eles queriam que fosse uma atriz desconhecida. Papo vai papo vem, eles pensaram numa tal de Jamie Lee Curtis novinha do mercado bem camponesa ainda. Mas eles escolheram ela justamente por causa de uma linhagem muito emblemática que ela tem. Você sabe de quem que ela é filha, Duke? Hã? Não. Da Janet Leigh a Marion Craney lá de Psicose. Você sabia dessa, Duke? Aliás, vocês sabiam disso? Comenta aí se vocês sabiam disso. Apesar disso, a Jamie Lee Curtis se mostrou uma super talentosa de uma atriz e muito doce e simpática, chamando a atenção de todo mundo na produção. Então sim, foi uma equipe praticamente formada de uma galera que já se conhecia ou que já tinha trabalhado por aí alguma vez na vida. Apesar disso, era uma galera determinada, faminta por sucesso e sem dinheiro, né? Até porque 300 mil dólares era uma merrequinha de um orçamento. Só que mesmo sem dinheiro, o diretor John Carpenter só não queria que eles economizassem com uma única coisa. O equipamento de gravação. Até porque se eles estivessem em algo que gravasse bem, ninguém saberia que o orçamento era baixo, né? Aliás, esse equipamento caríssimo foi usado em uma das cenas mais clássicas desse filme e eu já falo sobre ele. Mas beleza. E o assassino, como é que faz? A concepção do personagem era um assassino mascarado, né? Só que tava faltando a máscara. O Tommy Lee ficou encarregado de encontrar essa máscara e ele precisava que fosse uma máscara sem vida, sem personalidade. E gente, a máscara escolhida foi de ninguém menos que a do Capitão Kirk, lá de Jornada nas Estrelas. Sim, aquele cara mesmo que se aventura lá do lado do Capitão Spock. O Tommy, ele pintou o cabelo da máscara, abriu os olhos, tirou a sombrança, ele pintou aquela cara de branco e por fim aquela máscara assustadora tava prontinha. Ela trouxe aquele ar de que faltava personalidade de algo que só transparecia ao mal e era exatamente o que eles queriam. Mas quem que usaria essa máscara? Foi o Nick Castle, justamente aquele cara que ajudou o John Carpenter lá naquela primeira produção dele, sabe? E por sinal, ele morava bem pertinho das gravações. O cara nunca tinha atuado na vida dele, mas o John Carpenter chegou pra ele e falou Fique parado, ande por aí de máscara de vez em quando e quando eu falar você dobra a cabeça de um lado ou pro outro. E foi assim que o Michael Myers nasceu. Elenco pronto, figurino ok, começaram as gravações. Gravações com um orçamento reduzidíssimo, por sinal, porque boa parte disso gasta na câmera e isso acabou se refletindo na falta de dinheiro pra conseguir comprar abóboras e portas pro cenário e tudo mais. E se você já assistiu ao filme, você sabe que tem várias coisas que quebram, né? E algumas dessas coisas só podiam ser quebradas uma única vez, porque eles não tinham nem dinheiro pra comprar mais. Mas definitivamente uma das coisas que não tinha nesse filme, não era por falta de dinheiro, era o sangue. E isso foi algo que o diretor John Carpenter tirou de inspiração lá do filme Psicose, do Alfred Hitchcock. Ele queria algo mais sutil, que trouxesse mais suspense e menos sugerada, conseguindo fazer a gente sentir medo até mesmo da escuridão. Por fim, no último dia das gravações, eles gravaram a cena inicial do filme. E pra gravar essa cena, eles utilizaram aquela câmera caríssima que eu falei agora há pouco, justamente pra que a gente consiga ver a cena da mesma maneira que o Michael tá vendo. E a ideia era que fosse um plano sequência, que não tivesse corte nenhum, só que o equipamento não deixava por causa da delimitação de armazenamento. Então eles fizeram alguns cortes sucinhos que a gente acaba nem percebendo. E pra ambientalizar toda essa tensão criada nas cenas, O John Carpenter compôs essa trilha sonora icônica desse filme, que conta com poucas notinhas, só que já faz um suspense danado. Sabe aquela... Tá, depois dessa o Luke não vai nem querer gravar comigo. Não! Ai, meu Deus! Estou bem. E depois que tudo foi finalizado, o Irving chamou alguns estúdios pra verificar a obra pronta, porque afinal aquilo era uma obra-prima do universo. Mas... Nenhum estúdio apareceu. Somente alguns estudantes toparam assistir aquele filme e, por sinal, gostaram muito. Sem desistir, o Irving decidiu fazer aquilo que ele já fazia antes de trabalhar com o John Carpenter e começou ele mesmo a distribuir o filme. Ele tentou inicialmente num cineminha lá do Kansas, na região do Missouri, cinco dias antes do Halloween em 1978. E inicialmente o resultado foi péssimo, uma merda. Pouquíssimas pessoas assistiram. Mas essas pouquíssimas pessoas que assistiram gostaram tanto que começaram a espalhar a notícia pra outras pessoas. E essas pessoas espalharam para outras pessoas. E aí a bilheteria aumentou. E aumentou pra caramba. Aí o Irving pensou. Bom, parece que o povo gostou, né? Então por que eu não levo essa coisa pra uma cidade grande? E é isso que ele levou o filme pra ser distribuído lá em Chicago, que é uma cidade-zona maior gigantesca. E aí... Explodiu. O filme liderou as bilheterias dos cinemas por dois meses, sendo transmitido cada vez mais em mais cinemas e conquistando um público cada vez maior. Tamanho foi o sucesso desse filme que ele foi relançado no Halloween de 79 e também no Halloween de 80, recebendo uma continuação lá em 1981. Só que não vale a pena falar dessas continuações. Não assiste esse primeiro filme e pula lá pra versão de 2018, tá? Inclusive o impacto desse filme foi tanto que outras obras que vieram depois desse filme se inspiraram demais nele. Como, por exemplo, Pânico, Sexta-feira 13 e outros filmes slasher que tentaram seguir a fórmula. Ao todo, esse primeiro filme do Halloween, que custou meros 300 mil dólares, arrecadou mais de 70 milhões de dólares em bilheteria. Se tornando um marco na carreira de John Carpenter e também de Deborah Hill, que se tornou uma das maiores produtoras de Hollywood nos anos seguintes até o seu falecimento lá em 2005. E aí, você gosta dessa franquia? Toca aqui se você gostou, cara. E aí, você já assistiu esse filme? Comenta e se inscreve aí que a gente te espera nos outros vídeos do canal e falou! Toca aqui, parceiro!